Muito bem-vinda a mais uma live criando semijóias incríveis com pedras naturais onde eu te ensino a criar a sua própria coleção de semijóias com pedras naturais que vendem Eu sou a Laura de Cristal, especialista em semijóias com pedras e pérolas naturais E o tema da nossa live de hoje é Descubra como criar colares de semijóias delicados Então hoje eu vou mostrar vários modelos diferentes de colares delicados Vou falar sobre os materiais, sobre tipos de pedra, pedras E não vou falar então de modelos maiores Hoje o tema da nossa live vai ser muito especial Olha o pessoal entrando, boa noite Eu quero saber quem é uma poderosa Quem é aluna do semijóias que tem limite, escreve aqui pra mim Ou do brilho das pernas, escreve aqui pra mim Sou poderosa E quem é, quem quer aprender, escreve pra mim Quero aprender O pessoal chegando enquanto o Instagram tá chamando todo mundo Eu vou te convidar pra curtir a live Manda coraçãozinho, manda foguinho, manda cenzinho E compartilha também com outras mulheres Que podem aprender, que querem aprender a criar semijóias com pedras naturais Compartilha com a sua amiga que faz bijuterias e quer fazer semijóias Quem quer fazer uma renda extra principal Quem quer aprender a criar semijóias Também quem quer fazer por terapia Olha as poderosas entrando Que amor, amei, sou poderosa, estou aprendendo A cerqueira é poderosa Olha as minhas queridas chegando aqui E também muitas seguidoras também entrando Que legal Então Então hoje vai ser O tema da live vai ser exatamente Descubra como criar colares delicados com correntes Mas então compartilha essa live também com quem Quer fazer semijóias como terapia Por quê? Porque durante a pandemia muitas pessoas ficaram com estresse Ansiedade, depressão E criar semijóias ajuda a recuperar a saúde Além de tudo ainda tem energia das pedras que é maravilhosa E também quem quer fazer por hobby Pra dar de presente Afinal agora vem Natal Vem Ano Novo É um excelente momento pra você criar semijóias Então compartilha essa live Pra compartilhar é bem fácil Você vem onde está aquela setinha Que parece um aveãozinho Você clica ali Vai abrir sua lista de amigas Você seleciona duas ou três E convida elas aqui pra live E também se você quer começar a me seguir Aqui durante a live é bem fácil Você vem do lado do meu nome Aqui tem uma setinha Clica ali e já dá pra começar a seguir E se você está assistindo a live gravada Curte, compartilha Se está vendo no Youtube Se inscreve no canal E aciona a sinetinha pra receber notificações Cada vez que tiver um vídeo novo Porque aqui no canal Laura de Cristal Tem conteúdo novo todos os dias Olha pessoal A Márcia dizendo que é seguidora Sejam bem-vindas Muito legal o pessoal chegando Muito bom Porque hoje a nossa live vai estar especial Vou falar de semijóias delicadas com correntes Que eu recebo muitas perguntas sobre isso Aproveitando e tomando um chazinho Olha a Fátima poderosa Seja bem-vinda Vou tomar um golinho do chá E já vou começar com o tema da nossa live de hoje Então curte a live Manda coraçãozinho O pessoal acenando Que legal Manda foguinho Manda cenzinho Porque assim o Instagram entende Que é um conteúdo de qualidade Convida mais pessoas aqui pra live Todo mundo tá ok? Deixa eu ver meu sinal de internet Aqui como é que tá Peraí Ah, eu vou trocar aqui pro wi-fi Ok Melhorou Troquei aqui Passei pro wi-fi Não vi que tava no 4G Eu acho que agora melhorou Olha o pessoal entrando Mais poderosas chegando Muito, muito legal Bom, então já vou começar com o tema da nossa live de hoje Que é muito importante Que é Desculpa como criar colares delicados com correntes E eu recebo muitas perguntas sobre isso Como se é possível criar colares delicados usando correntinha Que tipo de corrente E eu vou mostrar aqui bastante conteúdo pra você Bom, primeira coisa Por que que eu resolvi fazer esse tema? Primeiro porque colares delicados é um colar, tipo de colar, um estilo de colar que vende muito Muito pra dar de presente Ele é muito pra, as pessoas usam também bastante no dia a dia E além de tudo ele é fácil de fazer, ele é rápido, ele é simples e é prático E muitas vezes a gente precisa de poucos materiais pra criar esse estilo, esse tipo de colares com correntes E também, porque agora é muito bom quando a gente, eu falei já sobre isso, pra vender no Natal Por quê? Porque tem presente de amigo secreto, tem presente que a gente quer dar pras pessoas que a gente ama E aí ele é bem rápido e prático e simples de fazer Então deixa eu desenosar aqui, porque eu já vou começar mostrando um modelo Que resolveu se abraçar Um modelinho aqui Vou até, acho que que abria a corrente, para aí Bom, então, o que que eu vou mostrar hoje? Eu vou mostrar modelos com vários tipos de correntes diferentes Com banhos diferentes, com materiais diferentes Vou mostrar de pérolas Vou mostrar com pedrinhas Vou mostrar com cascalho Você vai ver que tem modelos bem diversificados pra você se inspirar Pronto, consegui abrir o colar Vamos se abraçar, abraçados aqui, felizes Então vou começar mostrando com uma linha bem básica Que é, que você pode fazer, que é muito simples Que é usar uma correntinha Aqui eu tô usando aquela correntinha bem fininha, veneziana E aqui pra baixo eu fiz um pingentinho E usei nesse pingentinho Olho grego, pérola vermelha, pérola clarinha E um lápis lazuli Então esse é o modelo mais básico pra você começar Por quê? Porque você vai precisar de uma correntinha E vai fazer um pingentinho E vai colocar aqui uma contra-argolinha Contra-argola é essa argola que vai Que prende aqui na corrente E vai prendendo os pingentes E daí você já pode começar a produzir de maneira bem simples Então esse é o modelo mais básico pra você começar Você pode também, em vez de fazer um cachinho Usar uma pedrinha ou uma perlazinha Também fica muito lindo Agora eu vou mostrar um modelo Que eu vejo assim, como as pessoas amam Que é esse modelo aqui Deixa eu ver se eu tenho preto pra mostrar Deixa eu pegar esse meu expositor aqui Vou botar atrás Acho que vai ficar melhor do que esse branco É Então esse modelo aqui É um modelo de colar de pérolas Com a correntinha bem fininha E pérolazinhas naturais E esse modelo é uma réplica de joia Ou seja, é uma joia banhada O que significa? Que existe igual no ouro Então você tem como produzir nas semi-joias Esse modelo utilizando a correntinha banhada Você também pode fazer na prata 925 Esse mesmo modelo, fica lindíssimo E também nos banhos dourados Banho de prata, banho de ródion, enfim Então esse modelo, se você prestar atenção Olha que legal Ele tem a corrente e tem as pérolas Ou seja, precisa de dois tipos de materiais diferentes Corrente, pernas e os acabamentos É o que você precisa Para criar esse tipo de modelo de colar Agora eu vou mostrar esse mesmo modelo Numa outra versão E a versão diferente é essa aqui Que é com pedrinhas Eu acho que aqui fica melhor no branco Vamos ver Sim E aqui é o mesmo trabalho Só que aqui com mini pedrinhas Aqui são turmalinas Olha que lindo Tem o mesmo tipo de corrente Com pedrinhas Agora são pedrinhas turmalinas Mas poderiam ser jade Poderia ser qualquer outro tipo de pedrinha Que você pode também criar esse mesmo modelo Então aqui está ele na pérola E aqui está ele com pedras naturais Então para você ver Que na hora que você aprende A técnica que você aprende como fazer Você escolhe qual tipo de material Como que você quer criar Tanto que eu tenho uma aluna Que é a Ana Luíza Ela fazia bijuteria E ela fazia linha bem básica de bijuterias E quando ela começou Quando ela aprendeu como fazer colares delicados Ela simplesmente começou a criar Um mais lindo que o outro Acabou criando a marca dela Imagina Imagina ela criando Imagina você criando a sua marca Tendo a sua loja Criou uma loja virtual E está vendendo muito as semi-joias delicadas Claro que tem público para semi-joias maiores Com as pedras maiores Semi-joias delicadas Mas eu estou falando sobre Hoje sobre colares delicados com correntes Então aqui eu já entro Em um outro modelo Esse aqui é muito lindo também Aqui é com a técnica da amarração com fio de metal Aqui nas pedrinhas Aqui tem uma madriperla embaixo E aqui para cima é uma correntinha Aqui é uma correntinha rabo de rato Mas poderia ser qualquer outro tipo de corrente E agora eu vou mostrar Então um outro tipo de corrente Que é uma corrente ótima da gente trabalhar Que é essa correntinha tipo cartier O que é cartier? A cartier é uma corrente toda com As argolinhas, os elinhos ovais E daí aqui também a gente pode fazer Tanto a técnica da contrapinagem Quanto a técnica do nó de joalheiro Para intercalar as pedrinhas E unir a corrente nas pedrinhas Então sim, você pode escolher o modelo Você pode escolher a correntinha Tem uma outra corrente que também fica bem legal Que é essa aqui Que é a elo português Que é uma corrente toda com as argolinhas redondinhas Olha só essa aqui Essa aqui a pérola é um pouquinho maior Mas poderia ter sido com a pérola menor E essa foi feita na contrapinagem O que é contrapinagem? Quando a gente usa o arame ou o alfinete E faz o contrapino E une aqui E prende na correntinha Então esse modelo aqui também é muito interessante Todos esses modelos delicados Com pérola, com pedras Eles vendem muito E o legal é isso, né? Porque o que eu tenho visto assim Às vezes as pessoas acham Ah, semijóias com pedras e perlas São para mulheres de 50 a mais Não Não são só para mulheres de 50 a mais 50 anos ou mais São para mulheres de todas as idades Que gostam de semijóias Aqui eu estou mostrando as semijóias delicadas Mas poderia estar mostrando as semijóias maiores Mas o que vai definir a idade da sua cliente? O estilo de semijóia que você vai criar Por quê? Porque esse estilo de semijóias delicadas Ele pega um grande Uma gama bem grande de idades Assim, de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos ou mais E daí Que gostam desse estilo de semijóias E que usam semijóias delicadas Então você escolhe o público Que você quer trabalhar Qual o cliente que você quer atingir Qual o melhor tipo de corrente Para as semijóias delicadas? Eu gosto muito dessa tipo cartier Que ela é ovalzinha Porque ela acaba sendo mais leve Que a do elo português Que é essa que eu mostrei antes aqui E o que significa isso? Que muitas vezes a gente encontra Com o preço mais acessível As correntes que são mais leves E isso significa que tem Pior qualidade ou melhor qualidade? Não A qualidade é a mesma Só que a diferença é Que o quão o peso é mais leve Ela vai custar menos Na hora que você for comprar Por quê? Porque na hora que se dá o banho de ouro Leva-se em consideração O peso da peça Só por isso a qualidade é a mesma E lembrando também Quando você for criar As semijóias com correntinha Uma dica é Oriente a sua cliente na hora do uso Como assim, Laura? Sim, principalmente as douradas Por quê? Porque o banho dourado e o banho de prata Porque é um banho Como a gente diz Elas são banhadas E isso significa que elas têm Uma camada de ouro Uma camada de prata Que foi colocada em cima daquele metal Então é muito importante Que você oriente As suas clientes Na hora que você vender Por quê? Porque se ela colocar um perfume Se ela colocar um creme Se ela tomar banho Com as correntes Se ela entrar no mar Na piscina Botar protetor solar Tudo isso pode interferir No banho da semijóia E pode que ela tenha Uma vida útil mais curta Mas se você orientar Se as pessoas cuidarem E se for um banho de qualidade Vai durar muito tempo Então isso é importante Quando você for trabalhar Com as correntes Que você oriente Quem for usar E que você verifique Na hora da compra Correntinhas douradas Quando você for comprar Veja com o fornecedor Não aceite Ah, é um banho bom Não existe banho bom Existe um banho Qual a qualidade Daquele metal Daquele banho de metal Que foi colocado Naquela peça Por exemplo Falar rapidamente Sobre isso Se for dourado De sete milésimos Ou mais Para cima Porque daí Já é um banho De qualidade Vai durar muito tempo Se for prata Cinquenta Setenta milésimos De prata Também já é maravilhoso Se for aço inox Não tem problema De banho Porque não é banhado Ele vai durar Durante muito tempo Aquela corrente Ela vai ficar igual No aço inox O que pode acontecer É que ela pode sujar E pegar a gordura Do corpo Daí você vai levar Embaixo de uma torneira Num potinho Com água Pega um sabãozinho Neutro Um detergente neutro Vai passar na corrente Para tirar a gordura Da corrente E ela volta A ficar nova Então isso Que é interessante E a prata Novecentos e vinte e cinco Também Porque não é um banho Ela é toda de prata Então você pode escolher Na hora de criar As semi-joias Certo? Mas tem que orientar Sobre esse detalhe Quando forem correntes Banhadas E aqui eu tenho Um outro colarzinho Todo delicadinho Também Que ele está Com pedras naturais E pérolas Então sim Você pode utilizar Misturando pedras Pérolas Cascalho Vou mostrar Um modelo De cascalinho Também Que fica lindo Tá aqui Ele no preto Acho que fica Mais fácil Então é muito importante Que você preste atenção Outra coisa Ah, mas voltando Para os banhos Se falarem Que é banho flash Não compra Porque é pior banho Que existe É um flash Assim O ouro E o ouro A prata Mal passaram ele perto E se falarem Que é bijuteria fina Também Não use Porque em geral É um milésimo Que é aplicado Naquele banho E nós precisamos Para o ouro Sete milésimos Para ser de qualidade E na prata Cinquenta milésimos Para cima Então Pergunte Para o fornecedor Quando você for comprar Isso é muito importante Porque Você pode ficar Fazendo um colar Fazer Que fica lindo Você teve todo o trabalho Teve toda a dedicação Escolheu as pedrinhas E se não for Um material de qualidade Não vai durar Então Isso é muito Muito importante Aqui O pessoal Elogiando Aqui Que legal É muito rápido Para fazer Não demora Por que? Porque na hora Que você aprende A técnica O que você vai fazer aqui? Vai usar as correntinhas Do mesmo tamanho E vai botar As pedrinhas Unindo Essas correntinhas Então Isso que é legal Assim Porque Eu digo sempre assim Se você aprende Como fazer Você escolhe O modelo Que você quer fazer Por que? Porque você já domina O acabamento perfeito E isso vai fazer Toda a diferença Na hora que você For criar Os seus modelos Porque isso vai dar Mais qualidade Você vai ter segurança Que as peças Não vão estragar Que elas Não vão soltar Que realmente Você vai ter Um trabalho Bem feito Inclusive Essa técnica Que é Nó de joalheiro Amarração Com fio de metal É uma técnica Usada na joalheria Artesanal Bem legal, né? Qual o valor Dessa gargantilha? O valor Vai depender Do material Que você for usar Aqui Eu não vendo As peças Eu ensino A criar A sua coleção De semi-joias Com pedras naturais E pedras Também que vendem Então aqui Eu não vendo Mas você sim Você faz o custo Dessa peça Vê todos os materiais E depois Nas semi-joias Você pode multiplicar No mínimo Por três vezes O valor Três, treze e meio Quatro Conforme O material Que você usar Por isso que é importante Que você tenha Fornecedores E que você aproveite Muitas vezes Os descontos De fornecedor Porque isso Tudo vai Diminuir O preço De custo Olha só Laura Como você recebe A corrente? São tamanhos Individuais? Boa pergunta Existem duas maneiras Que a gente pode Comprar as correntes Você pode Comprar ela A metro E daí você vê O tamanho Que você precisa Para utilizar Ou você compra Ela já Com fechinho E trabalha Eu trabalho Das duas maneiras Eu compro Já Ela Já Com fechinho No tamanho Definido Ou Em metro Tanto faz Depende do tipo De corrente Depende do fornecedor Tá? Então as duas maneiras Funcionam E você consegue Trabalhar Tem que ver Qual que é o custo Melhor Para você Criar As semi-joias Porque isso tudo Vai ter diferença Depois na hora Da venda Bom Eu vou mostrar Então agora Um outro modelo Também muito delicado Que é esse modelo aqui Eu acho que eu vou botar No branco Acho que fica melhor E esse modelinho Branco Branco Esse modelinho aqui É todo feito Aqui é uma Madre pérola De coração Uma pérola E aqui são pedrinhas Turmalina Cor de rosa Olha que amor Esse colar Então sim Você tem como criar As semi-joias delicadas Variando os materiais Então você não precisa Ter muita variedade Você pode ter Dois, três tipos De pedrinhas Ou de bolinhas Ou de perna E você já consegue Criar sua coleção Inclusive eu fiz Uma mentoria Com uma aluna Márcia E ela mora Lá em Belém Lá no Pará Perto da capital Mas é uma cidade pequena E na cidade dela Ela diz que só tem Um lugar que vende Que vende Fios de bolinha E que ela cria Ela está vendendo muito Ela vende na escola E ela cria As peças dela E já E vende Para as professoras Ou seja Ela faz com uma renda extra E ela leva uma vez Por semana Para vender na escola E ela está vendendo muito Simplesmente usando O material que ela tem lá Mas Os fornecedores Que eu indico São fornecedores Que vendem pela internet E entregam em todo o Brasil Inclusive Uns com frete grátis Porque daí a gente Estava conversando Na mentoria Eu disse para ela Dar uma olhada Nos fornecedores Tem alguns fornecedores Que tem frete grátis Para todo o Brasil Então nem isso Isso não é um problema Se você mora Numa cidade longe Por quê? Porque se os correios Entregam Uma caixinha Na sua cidade Você vai receber o material E aqui eu tenho Um modelo De correntinha De aço inox Com cascalho Olha que amor Cascalhinho De aço inox Deixa eu ver Quando você compra No tamanho ideal Você abre ela Para colocar as pedras Não estraga Depende Sim Você vai ter que abrir Na realidade Esse tipo de corrente Ele é soldado Você vai ter que cortar A corrente E daí você depois Vai botar uma argolinha Para prender Se você por exemplo Comprou um metro Você corta Vai ver o tamanho 40, 45 centímetros Põe uma argolinha Põe um fechinho Fica perfeito Sim Você vê o tamanho Que você vai precisar A Neide dizendo Hoje Pois é Neide Tem que ver O fornecedor Que você está escolhendo Porque tem fornecedores Com frete grátis Para todo o Brasil Então Dá uma olhada Pesquisa E vê Se tiver alguma dúvida Me manda mensagem A Neide Me manda mensagem Aqui no Instagram Que a gente conversa Neide A Neide é aluna Muito bom Bom Então agora Eu vou mostrar O outro modelo Que é o amor Também Dentro desses modelos De pérola Que eu estou mostrando Que é um modelo De colarzinho duplo E aqui eu tenho Que é com pedrinhas azuis Que é um amor Que é esse colar Aqui Deixa eu tomar Um chazinho E vamos adiante Bom Bom Então aqui Eu tenho um colarzinho Todo dia Também Com correntinha Uma corrente fininha Aqui são pedrinhas Pequeninhas De lápis lazuli Aqui embaixo Tem o olhinho grego Lápis lazuli Também Então você pode Escolher o modelo Aqui por exemplo Eu já usei As pedrinhas Só numa parte Do colar Não usei Para trás Então você pode Você pode Escolher Como que você Quer criar Certo? Bom Então agora Eu vou mostrar Mais um colar Com pingente Que é esse aqui E vou te falar Qual a maneira Exatamente Porque tem esse pingente Qual o jeito errado De você criar As semijóias O jeito errado É você Por exemplo Fazer todos Os colares Do mesmo jeito Todos de correntinha Com pingente Por que que é errado? Porque a cliente Vai olhar E vai ver Que é todas Correntinhas Com pingente Então não é A maneira ideal Para você criar Sua coleção Então qual é A maneira correta Ideal Para você criar Sua coleção? A maneira correta É você diversificar Por exemplo Deixa eu pegar Aqui de volta Os colares Por exemplo Você pode fazer Um modelo Com pedrinhas Outro com pingentinho Daí depois Você pode fazer Um outro modelo Com acabamento Diferente Você está vendo Que são Três modelos Diferentes De semi De semi Jóias delicadas Usando materiais Pequeninhos E que fica E que fica muito legal Quando você cria A sua coleção Diversificando os modelos Imagina você Criando seus modelos Tendo a sua marca Vendendo muitos Fazendo para uso próprio Para dar de presente Enfim É muito legal Para ter uma renda extra Ter um dinheiro a mais Por mês Ter como renda principal Tenho várias alunas Que começaram Com Simplesmente Como hobby E fez tanto sucesso Que a família Começou a pedir As amigas Começaram a pedir Ela começou a vender E acabou virando Uma marca Então sim Isso é possível De acontecer sim E o legal é isso Por quê? Porque você pode Começar como hobby E ainda ganhar Um dinheiro com isso Você pode investir Para ter a sua marca Virar um negócio Você pode Ter a sua loja física Loja online Você escolhe Como você quer trabalhar Por quê? Porque quem escolhe Quem tem a opção É você Eu sempre digo Que o importante É a gente começar Que o feito É melhor que o perfeito Então é melhor Você fazer Com o que você tem Você começar a criar Se você já tem As pedrinhas Faz Mesmo que você Não saiba fazer Os acabamentos perfeitos Não faz mal Começa a criar Porque isso tudo Vai te ajudar Na hora que você Aprender a fazer Os acabamentos Que você já vai estar Com a criatividade Estimulada Você já vai ter Ideias diferentes Porque o legal É você começar A pesquisar Então Como é que Você vai começar A pesquisar Você vai começar A pesquisar Pessoas que fazem Esses estilos De modelos Delicados Por quê? Porque isso Vai fazer Com que você Crie um banco De ideias O que é um banco De ideias? Você vai salvando Todas as imagens Que você gostar Ou seja No Pinterest Ou no WhatsApp E depois Quando você For começar A criar Se quiser fazer A sua coleção Você já tem Muitas ideias Diferentes Olha que amor Faz bem Para a mente Para o bolso É verdade Legal né A Nil Moura Falando aqui Muito legal É isso mesmo Porque na hora Que a gente Senta para criar É uma sensação Incrível De prazer De bem estar Eu não sei Se você Que está aqui Na live Já teve Essa sensação Na hora Que a gente Senta para fazer O trabalho manual A cabeça Vai longe E é muito Boa essa sensação E muito melhor Ainda A gente Ser reconhecida Ter alguém Próximo Que diga Ai que lindo Que ficou Você mostrar Para sua amiga Ela gostar É muito legal Você mostrar Para sua irmã Para sua filha É muito Muito show Muito bom Porque Às vezes Eu ouço As pessoas Me mandam mensagem Ouço não Me mandam mensagem Dizendo Ai Laura Eu não tenho idade Acho que eu não vou aprender E eu vou te dizer Que todas as pessoas Aprendem Independente Da idade Independente De onde você mora Independente De qualquer coisa Se você quiser Aprender Você sim Tem como aprender Porque Enquanto nós estivermos Vivas A gente aprende Qualquer coisa Ah no início Pode ser que seja Que nem quando a gente Começa a academia Que fique A gente às vezes Na academia Quando começa Não tem muito jeito Como fazer os exercícios Ou como andar de bicicleta No início É mais difícil Mais Não se equilibra tanto Mas conforme o tempo Vai passando Você vai ficando Cada vez melhor E daí fica Cada vez mais simples Prático E fácil De criar semijóias Por isso Eu sempre digo Começa Agora tem Natal Faz os presentes Para dar de presente Os presentes de Natal Com o que você tem Não importa E depois Depois você Vai aperfeiçoando É simples E aqui eu tenho Um modelo Que é um estilo Gravatinha Também com correntinha Essa é uma correntinha Em aço inox Também com Nesse mesmo elo oval Que a gente encontra Com elo cartier Correntinha Às vezes é estilo cartier Porque o elo oval Às vezes ele é mais Puxadinho Mais Quadradinho Mas ele é muito bom De trabalhar E lembrando Para você comprar Correntes delicadas Que sejam fininhas Para você fazer Essa linha E que daí você vai Trabalha com os arames Trabalha com os alfinetes Com os arames banhados E você pode criar Qualquer modelo E agora eu vou Então Mostrar Os modelinhos De novo Os de pérola Que eu mostrei antes Que são com as correntinhas Bem delicadas Aqui eu tenho Outro modelo Também De pérola Para você ver Como você consegue Fazer Com estilos Diferentes Agora eu tenho Aquele todo Cheinho de pérola Aqui estou mostrando Na pérola Mas eu mostrei Também Eles Na pedrinha Nas pedras Então se você Entrou depois Da live Quiser reassistir Eu vou deixar Quando terminar Ela salva Você vai lá E assiste Enquanto isso Eu vou te convidar Para curtir a live Curte a live Manda coraçãozinho Manda foguinho O pessoal me acenando Aqui muito legal E compartilha Com outras mulheres Que querem aprender A criar semijóias E aqui então Eu vou mostrar Aquele outro Modelinho duplo Que eu mostrei De correntinhas E aqui está ele Que é um colar duplo Ah Laura Aqui Agora deu Então é o colar Que tem O espírito santo E uma pérolazinha Então sim Você pode escolher Qual estilo Você quer criar Estou mostrando De pérola Mas Você pode fazer Com as pedrinhas Que nem essa Minha aluna Que na cidade dela Ela só conseguia Bolinhas Dá para fazer Todos esses modelos Usando bolinha Simplesmente Usando corrente Então Olha o pessoal Maria dizendo Que se apaixonou É verdade É apaixonante Maria Mas o importante É a gente começar O importante É a gente acreditar Que vai dar certo Porque Eu acredito Que se a gente Mentaliza Se a gente acredita Que vai dar certo As coisas vêm As coisas começam A acontecer Então a primeira coisa Que você tem que fazer É acreditar Que vai dar certo Acreditar E começar A pesquisar Começa A pesquisar Como criar Modelos diferentes Bom O pessoal Está perguntando Aqui sobre o curso Eu fiz uma lista De espera Agora As inscrições Estão fechadas Certo E daí Eu estou abrindo Uma lista De espera Para a próxima turma E é bem fácil A Helena falando aqui Eu costumo dizer Que a gente Começa a fazer Quando a nossa autoestima Também É isso que a professora Laura faz com a gente Que amor Helena Muita gratidão Helena E aqui a Neide Dizendo que não tem mais Que na cidade dela Não tem nada De pedras naturais Não precisa ter Você compra tudo Pela internet Certo Tem Enfim Ele tentou Hoje todos os fornecedores Que eu indico Vendem pela internet E entregam em todo o Brasil Mas Uma importante Agora eu estava falando Da lista de espera Que é bem fácil Para você ser avisada Quando abrir a próxima turma Do Semi Joias Sem Limites Ou também De um outro treinamento Brilho das Pérolas Você Simplesmente Entra aqui No meu perfil do Instagram Embaixo da minha foto Bem fácil Ali tem um link Você clica E coloca seu nome Seu e-mail Acho que pede o WhatsApp Também E você clica Para receber e-mails Tem uma caixinha ali Tem que clicar E daí você está Na lista de espera Para a próxima turma Para ser avisada E daí Quando abrirem as inscrições Você vai ser avisada Agora elas estão fechadas Mas Daí você vai ser Você pode participar Vai ser muito bem-vinda Onde eu moro É muito difícil Encontrar esses produtos Sim Por isso Que é importante Você Ter os fornecedores Que vendem pela internet Hoje dá para comprar Pelo WhatsApp Dá para comprar Pelo site Tudo online Vai receber na sua casa Imagina Não tem que sair Para comprar Não tem que sair Para receber Você não precisa Até para vender Para aprender Hoje tudo Tudo pela internet Todos A internet Nos possibilita isso Essa maravilha Do mundo da internet Certo Olha a Neiva dizendo Fiz o curso Muito bom Legal Vou ficar aguardando A próxima turma Legal Maria Vai ser muito bem-vinda Muito feliz Bom Então a nossa live de hoje Foi Descubra como criar Colares delicados Com correntes Nesse fim de semana Não vai ter live A próxima live Vai ser na próxima Terça-feira E daí eu vou abrir Nos meus stories Uma caixinha de perguntas Sobre o que você achou Da live de hoje E também quais as sugestões Para a próxima live Porque isso está me ajudando muito A trazer uns conteúdos Bem legais Aqui para as lives Tá bom? Então Muita gratidão Um beijo bem grande E eu te vejo na live Da próxima Terça-feira E essa live vai ficar salva Então depois que eu salvar Todos os comentários Aparecem Curtidas Então vai lá Curte de novo Compartilha Faz um comentário Tá bom? Um beijo bem grande Nos encontramos Na próxima terça-feira